O Dia das Mães, comemorado neste domingo, chega com boas expectativas para o comércio. Os lojistas apostam no aumento das vendas. Aqui em Ribeirão, as lojas funcionam em horário estendido. Hoje, até às 10 da noite. E amanhã, até às 6 da tarde. O Dia das Mães é considerado a segunda melhor data para os lojistas, ficando atrás apenas do Natal. Nessa loja de roupas, o movimento já aumentou nos últimos dias. Entre os itens de maior procura estão os jeans e os agasalhos, já que daqui para frente haverá queda nas temperaturas. Esse ano o vestuário está bem alto, por questão da facilidade de encontrar o produto, de ter um produto de qualidade, bonito, que vai agradar. Agora na estação do inverno, eu espero que esse ano vamos ter um pouquinho mais de frio, logo começa. Então a gente está bem preparado mesmo, com jaquetas, com camisas jeans de manga longa. Em torno de 10%, né, o aumento para esse ano do mês das mães, esse ano, né. A Vilma já não tem mais a mãe junto dela, mas mesmo assim tem mais gente na família que ela vai presentear. Sempre tem as irmãs, eu tenho uma irmã minha, ou uma minha mãe também. Vou presentear ela, vou presentear outra irmã minha também. E a meu presente também, com certeza. Já comprou todos os presentes das irmãs, ainda está pesquisando? Ainda não comprei, mas hoje estou aqui para isso. Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão, a expectativa é de um aumento nas vendas em relação ao ano passado. Depois de 15 anos, vai ser o maior faturamento do varejo no Brasil, em São Paulo. Isso se deve, sobretudo, aos produtos que são vendidos no Dia das Mães, que é produtos de uso pessoal. Então, nós tivemos uma inflação desses produtos, como bermuda, tênis, da faixa de 12, 13, 15%. Então, como a inflação gira em volta de 6, 7%, isso vai provocar um número de faturamento muito superior ao do ano passado, inclusive o maior dos últimos 15 anos. A pesquisa revela ainda que os itens de maior procura são as roupas, calçados, acessórios e os itens de beleza. A expectativa é que as pessoas gastem entre R$ 150 e R$ 200 para presentear as mães. É um hábito das pessoas também comprarem de um a dois presentes. A média é dois presentes. Geralmente, ele compra para a mãe, compra para a sogra, compra para a esposa, que é a mãe. Então, existe essa tendência de comprar dois presentes. Então, na média, é entre R$ 150 e R$ 200. Em Franca, os comerciantes também estão bem otimistas. Um levantamento da Associação Comercial e Industrial aponta que a data pode injetar mais de R$ 30 milhões na economia, o que representa um aumento em relação à última data. O ticket médio do presente deve ser de R$ 150. André Costa, para o Jornal da Clube. As lojas de São Carlos e Araraquara também estão com horários estendidos. Hoje até às 10 e amanhã das 9 às 5 da tarde. Já em Franca, o comércio fica aberto amanhã até às 6. comércio, o comércio fica aberto amanhã até às 5 dias.